Ativo ordinário da 19ª legislatura. A presidência registra a presença dos seguintes deputados, está tudo aqui, aqui a gente sabe os nomes, Elitar Quini, Charles Santos, deputado professor Cleito, deputado Cristiano Silveira, e deputado Gustavo, não, Cristiano está ausente, e deputado Gustavo Santana, e Mauro Tramonte, a distância, como sempre, aí nos prestigiando. Nós vamos suspender por alguns minutos a reunião e, a seguir, está suspenso. Está suspenso. Daqui um pouco. A presidência registra a presença dos deputados anteriormente citados, a presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. A finalidade da reunião é eleger o presidente e vice-presidente. Resiste a ser candidatura do deputado professor Cleito para presidente e do deputado Charles Santos para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6º, do artigo 9º do regimento interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. em votação à candidatura do deputado professor Cleito para o cargo de presidente. Este presidente vota, sim, ao cargo de presidente do professor Cleito. Como vota o deputado Charles Santos? Sr. Presidente, boa tarde. Charles Santos vota, sim. Como vota o deputado professor Cleito? Vota, sim, presidente. Como vota o ilustre deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota, sim, senhor presidente. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Não está presente. Está presente à distância. Sr. Presidente, o deputado Marquinho Lemos vota, sim. A distância é mais da mesa, só. Então está. No livro, eu estava lendo de hoje. Vota, sim. Muito obrigado. Está suspensa a reunião por alguns minutos para acerto ali com a assessoria. Muito obrigado. 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 Portanto, proclamamos eleito o professor Cleito com votação, recebeu o voto pela unanimidade dos presentes deputados. Então, vamos prosseguir. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Charles Santos ao cargo de vice-presidente. Esse presidente vota, sim, com muito prazer, favorável ao deputado Charles Santos. Como vota a vossa excelência, deputado Gustavo Santana? Voto sim, senhor presidente. Como vota o professor Cleito, deputado professor Cleito? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? Ah, já falou. E o deputado Marquinhos Lemos aqui? Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Então, já posso proclamar eleito? Eleito. Então, vamos proclamar como eleito a vice-presidente desta comissão, o professor Charles Santos, no cargo de vice-presidente. Declaro empossado como presidente desta comissão o deputado professor Cleito, a quem passa a direção dos trabalhos. Com muita honra. Muito obrigado, doutor Elita Arquínio. Na oportunidade, eu agradeço os votos recebidos e declaro empossado como vice-presidente desta comissão o deputado Charles Santos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidente parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Acabou? Acabou. Aí você tem que ver se vai querer relatar ou não. Não. Não? Fazer lá. E aí você tem que ver se vai querer se vai querer se montar ou não. Obrigado.